Fala minha gente, um minuto FIP de hoje é para lembrar que hoje à noite acontece a aula magna dos cursos de licenciaturas em letras e pedagogia. A aula vai falar sobre superação da violência, o tema está em consonância com o que está sendo debatido pela campanha da fraternidade 2018. O palestrante vai ser o aluno egresso das FIP, Iranaldo Pereira. A aula é às 18h30 no auditório macho. A gente se vê por lá. Valeu! Obrigado!